Alguns falaram assim, olha, eu acho que uma pessoa que está quase fazendo 18 anos, ela não quer uma mãe. Ela deve estar procurando um lugar para morar. Vocês não vão criar um vínculo de mãe e filha. A gente ouve muito isso. E assim, acabou que eu realmente não me casei, não tenho nenhum problema para engravidar, mas era um desejo meu que já estava estruturado ali desde criança. Quando passou a fotinho da Viviane, ela já estava com 17 anos já. E lá estava escrito assim, sou a Viviane e tal, tenho vontade de ter uma família. Ela queria ser veterinária, porque ela gostava muito de animais. E eu tenho quatro gatos. E cheguei com alguns amigos e fui dividir isso. E aí eu não recebia, dá para contar nos dedos os apoios, quase nenhum. Alguns falaram assim, olha, eu acho que uma pessoa que está quase fazendo 18 anos, ela não quer uma mãe. Ela deve estar procurando um lugar para morar. Aí eu falei, bom, se ela tiver que procurar um lugar para morar, talvez eu possa também ajudar nisso. Talvez não como mãe, mas posso chamá-la para morar comigo, se for essa a questão. Mas a maioria falou disso, ah, eu acho que ela nunca vai te ver como mãe, eu acho que você não vai, vai ser uma experiência diferente. Vocês vão crescer como, vocês vão seguir como amigas. Vocês não vão criar um vínculo de mãe e filha. A gente ouve muito isso. Mas a coisa mudou mesmo quando eu liguei para minha mãe. E falei para ela que eu tinha visto uma menina no site, de quase 17 anos, e que eu estava pensando em fazer uma aproximação dela. E para o meu espanto, assim, a minha mãe super ficou feliz. Nossa, na hora, ela falou, ai, eu gostei. E como ela é? E começou a me fazer perguntas. Mas como ela é? Mas já pode conhecer? Já pode? Não sei o quê. E era o que eu precisava. Dava para zerar a fila da adoção se as famílias abrissem mais esse leque, estivessem mais abertas a receber esses adolescentes, né? Esses pré-adolescentes. Ou até mesmo as crianças mais velhas, né? Acima de seis, sete, oito anos. Pensei, falei, poxa, eu estava pensando em adotar uma, por que não duas, né? Quando eu entro no curso, a gente fala que a gente já, já estou grávida do coração. Então foi o que eu pensei, eu já estou grávida do coração de uma criança de zero a cinco anos. Então o que eu posso colocar é acrescentar uma a mais. Eu recebi um e-mail dizendo que a Viviane se encontrava já num processo de adoção, e que se, caso não desse certo, eu seria a próxima. Mas assim, na minha cabeça passou a... Então não era para ser ela. Só que também não senti, assim, o desejo de entrar em contato com mais nenhuma outra. Aí quando foi em março de 2022, eu recebi uma ligação. E aí quando eu atendi, era do fórum. Então houve uma desistência e a Viviane voltou para o site mesmo, a ficar disponível lá. E a gente quer saber se você tem interesse em conhecê-la. E ela me falou várias vezes que a Viviane estava um pouco insegura. Que a Viviane já tinha até pensado em desistir de tentar ser adotada, porque ela já era a segunda tentativa de adoção que tinha sido frustrada. Então ela estava um pouco desmotivada, assim, né? Desacreditada. E aí quando eu conversei com a Viviane a primeira vez, aí eu já tive certeza. Ela, por exemplo, é empoderada. Ela não fazia questão de ter um pai, uma mãe. Então ela achou, assim, o máximo. Quando ela... Ai, você mora sozinha? Você se mantém sozinha? Ai, eu também estava planejando sair do abrigo, montar minha casa. Eu já estava guardando dinheiro para montar minha casa. Então a gente conversou bastante. Então todos os momentos eu deixei claro para ela que eu não iria desistir dela. Mas demorou um pouco para ela falar que ela também não iria desistir de mim, sabe? Eu, assim, não sei viver mais sem a Viviane. Eu não consigo me imaginar sem a Viviane. E eu tenho certeza que a Viviane pensa da mesma forma. Então essa história de que, ah, ela queria só uma casa para morar, com certeza isso não existe. Então um adolescente, uma criança acima de 12 anos maior, ela quer sim uma família e ela vai te ver como família. Pode demorar um pouco mais, porque o processo é diferente, né? Mas isso acontece. Primeira reunião de pais que teve na escola, ela não quis mais que a psicóloga do abrigo fosse. Ela chegou para mim e falou, ah, eu queria que você fosse. E ela foi toda orgulhosa, ela chegou assim, a hora que a gente chegou no portão, ela falou, olha, falei para todo mundo lá que você é minha mãe. Então quando eu fui assinar, sabe? Bom, um menino de quase 18 anos, né? Tipo, não tinha nem a necessidade de levar a mãe, mas ela me levou assim com tanto orgulho, sabe? Olha, a primeira reunião que a minha mãe está vindo, sabe? Sempre que eu tinha oportunidade, eu ficava, mas o que você sabe da sua mãe biológica, da sua família, alguma referência, lembra de alguém ter te dito algo? Então eu estava sempre ali tentando, e ela me dizendo que assim, olha, eu não sei quase nada. E aí foi nessa que a gente acabou descobrindo, né? Que a mãe da Viviane, a mãe biológica, também tinha sido morada no abrigo. E a gente conseguiu, aí no próprio fórum, eles falaram, olha, a gente conseguiu buscar aqui, encontramos lá no outro lado, lá de São Paulo, está o processo da mãe dela, que é em papel, ele não está digitalizado. Quando a gente olhou a foto, a gente falou, gente, mas parecem gêmeas. Mas nesse processo existia também uma certidão de nascimento de um bebê, que ela tinha tido enquanto morava no abrigo. Ele foi adotado com dois anos de idade, hoje ele tem 20, então faz 18 anos que esse processo foi encerrado. E a Viviane quer muito conhecer o irmão, é o único parente biológico vivo que a gente conseguiu localizar. Não sei, acho que foi Deus que tocou no coração do pessoal do fórum, sabe? Que eles falaram, olha, a gente vai mandar um recadinho para a família dele, e assim, se eles tiverem interesse, eles vão entrar em contato com vocês. Vou deixar o seu telefone com eles, com os pais adotivos dele. E aí a gente manteve o contato, tanto que nós passamos o Natal, nós formamos uma família, a gente chama de família estendida, né? Quando eu entrei para a fila da adoção, a primeira coisa que as pessoas falaram foi isso, ai, já é tão difícil criar um filho tendo um pai, você sozinha, você acha que você dá conta, é gasto, é muito gasto e tal. Aí eu pensava, mas a minha mãe me criou sozinha. Para mim não existia possibilidade de fazer um casamento para seguir protocolo. Aqui é minha filha. Minha cara, né? E eu fico muito agradecida a Deus por ele ter colocado ela na minha vida. Eu acho que foi muito, foi muita sorte, assim, sabe? Tipo, eu nunca imaginei que eu fosse achar uma mãe como ela, assim, que a gente tenha a mesma vibe, a gente conversa. E tipo, eu gosto muito dela. Eu amo ela. Eu também te amo. Eu amo as melhores pessoas, assim, que eu conheci, que eu consigo chamar como mãe, que eu consigo gostar. Ela sabia desde o início que eu não ia desistir. E que, assim, eu já não consigo mais me imaginar sem ela. E a gente vai ficar aí juntinha até onde Deus quiser.